2022 vai chegando ao final e com ele um ano de muitos desafios muito trabalho muitas conquistas agora é o momento de parar e refletir e principalmente agradecer agradecer aos nossos clientes parceiros e alunos que com a ajuda de vocês podemos chegar lá no topo mas jamais nos esquecemos de manter os pés bem firmes no chão pudemos também ensinar muito que sabíamos mas com certeza aprendemos mais ainda com todos vocês que nos deram uma visão diferenciada tivemos também a oportunidade de participar de momentos especiais na vida de muitas pessoas momentos esses que serão mais do que memórias guardadas em nossa jornada pudemos ir em lugares especiais gostaríamos aqui e desejar a todos vocês clientes parceiros alunos amigos um excelente 2023 seja repleto de conquistas realizações e muito trabalho